Hello galera! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal, né Théo? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Com a gente tá tudo bem, né Théo? É Nós estamos indo ali, gente, comprar guloseimas pra colocar nas sacolinhas surpresas do aniversário do Teté Esse ano o aniversário dele vai ser lá na escolinha Lá na tia Regina, um beijo tia Regina pelo carinho e por ter ajudado a gente nessa O aniversário vai ser lá, com os amigos dele, com as tias Então vai ser assim, muito, 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 muito bom E aí a gente fez a sacolinha surpresa, fiz porta-biz, fiz o topo de bolo, tô montando tudo com muito amor E hoje eu tô indo lá na distribuidora de produtos pra comprar guloseimas pra pôr na sacolinha Pipoquinha, balinha, doce, não sei o que eu vou achar lá, né Théo? E a gente vai lá, depois vamos no mercado comprar algumas coisas pra poder fazer o molho de salsicha pro cachorro quente Comprar pão ou esses trem E é isso, gente, é isso É, pro seu aniversário E é isso, e é isso E aí você vai guardar, mamãe? Aqui em casa É? É Você tem sangue? Sangue de quê? Do sanduíche Não, meu amor, sanduíche não tem sangue, não Enfim, gente, então eu vou levar vocês nessa aventura doida, maluca, então bora lá com a gente Vamos escolher um pirulito pra pôr na sacolinha surpresa Olha, qual que a gente vai pegar Deixa eu ver Olha, esse unicórnio tá tão bonitinho Eu quero Ai, mas tá muito menininha, filho Tá Você quer desse de frutas? Vem cá Pega aqui um desse de frutas, então Deixa o carrinho aí Pega um desse e bota lá dentro Isso, garoto Agora vamos caçar umas balinhas pra colocar Vem Vamos levar um pacotinho desse pra pôr dentro Qual que você vai querer? Tem do Halloween de abóbora Tem desse azul Tem desse laranjado Eu acho que esse do Halloween aí também é o mesmo preço, né? É 14 reais Olha, acho que eu vou levar Peguei Dessa aí? Deixa eu ver Só um pacote? É, põe aí A gente tem que escolher a pipoquinha agora, Theo A pipoquinha Dessas aqui, ó A gente vai pôr de doce ou de sal? Dessas aqui, ó Você quer assim, ó De doce ou você quer de sal? Não É Tem que ser dessas menorzinhas pra caber na sacolinha Deixa eu ver quantas vem Deixa a mamãe ver se dá São vinte sacolinhas, né? Coloca lá dentro da cestinha Isso Ok, deixa eu ver o que a gente já tem Pipoquinha Balinha Docinho e pirulito Vamos ver mais uns brinquedinhos pra pôr Vem cá Desses, ó Vamos escolher uns brinquedinhos pra colocar? Qual que a gente vai levar, ó Tem fusquinha Tem aviãozinho Tem esse aqui que eu não sei o que que é Acho que é alguma coisa de rodar Ah, esse é legal Eu quero Esse aqui vem quantos? Deixa a mamãe contar, filho Eu vou levar um desse E a gente pega um de carrinho Você quer de carrinho? Ou você quer de aviãozinho? Um desse aqui mesmo Não, um desse aqui Esse aqui vai E o outro? São dois São vinte sacolinhas Avião? Deixa eu ver Não, mas esse do avião tá mais caro, ui? Pode levar Pode levar Tu vai pagar, é? Vou mostrar um pouquinho das coisas Um pouquinho não, né Vou mostrar tudo que a gente comprou Vou colocar nas sacolinhas surpresas E também vou mostrar a sacolinha do Theo Ó A gente pegou um pacote de pirulito Desse de frutas Desse aqui, ó Pegamos esse aqui de Halloween Que tava de promoção Porque aqui é época de Halloween, né Estamos na época de Halloween Não é nem aqui É todo mundo E tava de promoção lá E a gente pegou Parece que vem vinte e quatro Então são vinte sacolinhas Vai sobrar ainda quatro coisinhas Dessa aqui, ó Aí a gente pegou pipoquinha Dessa aqui Peraí, deixa eu tirar do saco Dessa aqui, ó A gente tinha pego da vermelha Mas aí depois o Theo não queria mais Dar aquela doce Queria dessa aqui de sal E a gente trocou Ó o tamanzinho dela Essa aqui é de queijo Tá vendo? E aí a gente pegou O Theo já até abriu aqui Pra comer duas Porque esse aqui vem trinta Então vem dez pipoquinha a mais Aí ele já comeu duas já E de brinquedinho A gente pegou isso aqui, ó Isso aqui é tipo um Cata vento? Não Tipo um aviãozinho, sabe? Que você faz assim Aí esse negocinho aqui roda Depois eu mostro pra vocês É um brinquedinho E vem essas bolinhas aqui, ó Então vem doze brinquedinhos aqui Com um docinho E aviãozinhos também Com essas bolinhas aqui, tá? Cada sacolinha vai ter dois desse E um brinquedinho, ó Bem legal, né? E também balinhas, né? Sacolinha surpresa sem balinhas Não dá E aí o Theo escolheu essas de frutas Com iogurte Que é morango e framboesa, parece? E abacaxi Morango, abacaxi e framboesa com iogurte Parece ser bem gostosa E aí ele pegou esse pacotinho aqui Então é isso que vai dentro Da sacolinha surpresa dele Agora eu vou mostrar as sacolinhas E essa aqui é a sacolinha surpresa A gente fez alças vermelhas E azuis Que é pra meninas e para os meninos Olha que lindo, gente É uma fazendinha Tem o nome dele aqui na plaquinha Aí aqui do lado tem três anos E aqui atrás tem Obrigado pela presença Que é a fazendinha também, né? Tipo, ó Muito linda, né? E olha o tamazinho da sacolinha Então cabe aquelas guluseimas lá todas dentro E é isso aí Então fez a vermelha E fizemos a azul também, ó Que gracinha que ficou O desenho é o mesmo O formato é o mesmo Muito lindo, né? Tô apaixonada Além disso tem porta-biz Que é pra poder ajudar a decorar a mesa Lá, ó A gente fez Theo Três anos Combinando com as sacolinhas E os bichinhos também Das sacolinhas, ó O cavalinho E a vaquinha Então ainda tem Quinze porta-biz Pra gente poder colocar os bis Pra decorar a mesa, ó Que lindo Ai, muito fofinho, né? E esse aqui é o topo de bolo do Theo Também Todo no tema fazendinha Que nós fizemos, ó A placa de três anos Combinando com a sacolinha Que os animais São os mesmos do Porta-biz, né? Pra poder ficar tudo combinandinho, ó E esse aqui é o topo de bolo Que a gente vai pôr lá no bolo dele Lindinho, né? E agora a gente vai encher As sacolinhas surpresas Como eu falei pra vocês, né, Theo? Já estamos aqui com tudo aqui Deixa eu mostrar aqui, ó Tá tudo aqui no chão E o Theo vai ajudar a gente A colocar na sacolinha Então bora trabalhar Bora trabalhar, né, Theo? Eu vou abrir um pacote de cada coisa E a gente vai rechear na sacola Eu vou colocar vocês aqui Com a câmera mais pra baixo Pra vocês acompanharem esse processo Então vamos com a gente I wanna be the greatest Everybody on their face I look around and feel like Everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up From the basement Statement The top is so vacant Out of new shit That I think is amazing Waiting For my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces Ay Give me that crown Get in my way And to be put down It ain't your place I'll diss my town If I want that shit Then I'll get it right now I'm losing it The noose if it's some looser Shit, a stupid myth You choose to live I choose to dip You choose to I choose to live